Agora é aproximadamente 8h23min no horário da África Oriental. Bem-vindos ao nosso culto desta noite. Com muita alegria, estou apenas esperando o sinal. Bem-vindos ao nosso culto desta noite, povo abençoado. Agora, estamos já em 8h24min da noite no horário da África Oriental. E eu estou introduzindo para vocês o fato de que o arcebispo sênior John Litunda está aqui. Eu quero apresentar para vocês o arcebispo sênior comissário do condado. Ele é aposentado com o arcebispo sênior John Litunda. E então, nós temos o meu filho, Moshimua James Kabingo, está aqui. E então, o meu filho, o engenheiro Laban Thiongo, está aqui. O arcebispo sênior Michael Nisman está aqui controlando os sistemas. Então, agora, nós estamos prontos para decolar. Vocês agora apertem os seus cintos, porque nós vamos decolar e vai ser um tempo longo. Povo abençoado. Bem, povo abençoado. Da última vez, nós vimos, nós vimos muito claramente que no livro do Apocalipse, capítulo 4, e é claro que, continuando, vem Apocalipse, capítulo 5, para o qual nós estamos caminhando agora, Apocalipse, capítulo 4, nós vemos que o Messias está lidando com a igreja em uma ordem diferente. Novamente, nós vemos muito claramente que Apocalipse, capítulo 1, o Messias, Cristo Jesus, o Messias, fala com João. A revelação do Messias acontece, vocês sabem que o livro do Apocalipse é a respeito da revelação de Cristo Jesus, o Messias. A revelação de Cristo Jesus, o Messias, para a igreja. Então, nós vemos que o Messias, ele se revela, ele se revela para a igreja, para João. Então, ele diz para João, no versículo 19, que há três ordens que ele quer que João execute. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, e ele diz que há três ordens que ele quer que ele execute. Ele diz o seguinte, no 13, ele diz, e entre os candelabros, há alguém semelhante ao filho de homem, vestido com uma veste que chegava aos seus pés, e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Versículo 14, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Eu estou muito familiarizado com isso, eu conheço bem esta visitação quando ele veio para falar comigo. Você nunca se torna familiarizado com isso. É uma visitação muito temível. Quando uma vez ele veio desta forma, então, o lugar inteiro tornou-se mais claro do que a luz. Eu não estou falando do sol, eu estou falando de uma luz. É inacreditável, você não consegue enxergar. Você não consegue. Não é o tipo de luz que você vê que o sol dá. Não. É uma luz de santidade. É uma luz de glória que toma todo lugar. E então, naquele tempo, o Senhor estava falando comigo, Ele veio para falar comigo a respeito de um aspecto muito particular desta missão. E então, então, eu pude ver o contorno do cabelo dele. O contorno do cabelo dele dentro da glória. Então, eu pude ver o contorno do cabelo dele dentro da tremenda glória. O fogo, os olhos como chamas de fogo, que saíam, que se projetavam para fora da glória. E então, a conversa que eu compartilhei com os bispos é apenas uma parte, mas o resto eu não compartilhei. Ele diz, Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Eles eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze resplandecendo em uma fornalha ardente. E a sua voz era como o som de muitas águas. E ele diz, em sua mão direita, ele segurava sete estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de dois rumos. A sua face era como o sol, resplandecendo quando brilha em todo o seu fogo. Quando eu vi cair seus pés como morto, Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo para sempre, para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Então, no versículo 19, agora vem a instrução. As três ordens que ele determinou para João. Escreva, pois, as coisas que você viu. O Messias que ele tinha acabado de ver. Ele diz, escreva, pois, as coisas que você viu. O que é agora. E as coisas que virão depois. E ele diz, o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita. E dos sete candelabros de ouro, é este. As sete estrelas são anjos das sete igrejas. As sete estrelas são anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. E eu disse que, desde o princípio, a mensagem que você tem que agarrar, o primeiro fruto que você tem que agarrar nesta mensagem, é o fato de que ele está dizendo que a igreja é uma lâmpada. A igreja é aquela que dá luz. Ela é aquela. É o candelabro. Que a igreja é um candelabro? Então, portanto, a primeira pergunta que o Senhor faz para esta geração, Ele pergunta, desde que você tornou-se nascido de novo, tornou-se um cristão, você é luz neste mundo escuro? Você é a lâmpada de Deus sobre a face da terra? Estas são as primeiras narrativas que estão sendo enfatizadas nesta tremenda escritura. E Ele está dizendo muito claramente para Ele, que escreva o que você viu, você viu o Senhor. E isso é muito poderoso, porque quando Ele transmite isso para a igreja que está passando para a perseguição, isso traz remissão para eles, significando que Ele vive, significando que o Senhor está assistindo, o Senhor está no controle. Aquele de vocês que se uniram a nós hoje, eu sou aquele que profetizei o coronavírus que está devastando a terra. E você pode ver o nível de devastação que isso causou globalmente. E você pode entender o nível de destruição e medo e dor. Então, você pode ver as circunstâncias. Como é maravilhoso você saber que há esperança quando você sabe que o Senhor está no controle. Você pode ver o nível de destruição que o vírus fez. Então, é tão maravilhoso para a igreja saber que o Senhor está no controle. Sob estas circunstâncias, esta é uma grande esperança. Saber que o Senhor está no controle. Então, esta é uma situação muito surpreendente que está acontecendo aqui. Então, Ele diz, escreva o que você viu. Você viu o Messias? Vai e diga para eles que Ele vive. Ele reina. Ele está vivo. Ele está enxergando, vigiando tudo. Ele está no controle. E, então, depois disso, então, você vê que Ele diz, escreva as coisas que são. Então, esta é a informação. Estas são as cartas seculares que o Messias está enviando para as igrejas. E esta é uma mensagem que tem permanecido até esta era. até hoje. Então, Ele diz, a terceira porção é, escreva as coisas que virão que vão ainda te acontecer. Então, o que é que vai acontecer? Então, você pode ver que João, o profeta, ele agora se torna um profeta lá, liberando aquilo que vai acontecer. João também falou a respeito da minha vinda. Então, ele se torna João, o profeta. Então, é por isso que em Apocalipse, capítulo 11, ele fala sobre a minha vinda, quando os dois profetas viriam. E é por isso que ele disse, se nós tivermos tempo, nós vamos chegar em Apocalipse 11, lá você vê no versículo 3, ele diz, que o Senhor dará para eles o seu próprio poder. É por isso que vocês podem ver que nós podemos devastar a terra com o coronavírus. E muitas outras devastações, como vocês verão nesta noite. Então, este foi o preâmbulo, a introdução. esta é a gênese do estabelecimento de toda a narrativa do livro do Apocalipse. Então, agora, você começa a ver que os capítulos 2 e 3 é a comunicação com a igreja a respeito da preparação. Então, é por isso que você ouve lá, vocês que têm suportado com paciência e perseverança, eu também guardarei vocês daquela hora que está vindo. Você vê que no versículo 20 do capítulo 2, ele diz, entretanto, eu tenho isso contra você. Você tolera aquela mulher Jezabel que se chama a si mesmo profetiza. Ela que conduz os meus servos à imoralidade sexual e serve e os induz a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então, este é um tempo muito importante para o Senhor. porque a igreja estava passando por perseguição. Vocês sabem muito bem, então, vocês sabem que o Messias nasceu por volta de 5 antes de Cristo. Antes de Cristo. Isto é surpreendente. Nós vamos chegar nisto agora. porque você vê que somente mais tarde quando Herodes, então, agora, mas nós vamos discutir isso outro dia. Mas agora o reinado romano estava acontecendo no tempo quando agora a igreja, a primeira igreja, foi lançada e estava passando por uma perseguição inacreditável. Eles precisavam de remissão, eles precisavam de conforto, de encorajamento, de exortação. E é por isso que eles também desconstruíram alguns princípios, algumas bases da salvação cristã que eles possuíam. Eles desconstruíram alguns fundamentos básicos. Então, você vê que eles ainda estavam voltando aos templos pagãos e comendo com eles. Então, eles ainda estavam indo naqueles templos pagãos, ainda estavam sacrificando aos deuses ídolos, havia imoralidade, havia perseguição e aqueles que eram ricos ainda estavam preocupados com as suas riquezas. Então, você vê agora todo o estabelecimento como eu disse hoje, toda a estrutura do livro do Apocalipse é o Senhor encorajando a igreja a perseverar, dizendo para eles que Ele mesmo venceu o mundo e Ele está encorajando-os a perseverar aquilo que eles estavam passando naquele tempo. O tempo de Nero, o imperador Nero, já tinha passado, mas também vieram outros que estavam perseguindo a igreja. Aquele que veio também estava perseguindo a igreja que veio depois de Nero. Então, o Senhor estava encorajando a igreja e este é o mesmo encorajamento que Ele está transmitindo até esta era, até este tempo. Encorajando-os a serem pacientes, a permanecerem, perseverarem, porque havia duas opções. Ou renunciar à salvação cristã e sejam pacientes e perseguidos. Deixe-me repetir isso, para que as pessoas podem ser ajudadas. Deixe-me repetir a salvação cristã e agora dê-me às exigências às exigências Ou eles renunciavam à sua salvação cristã ou eles se submetiam às exigências dos seus perseguidores. Então, sejam pacientes e perseguirem. E então, no fim, tem aquilo que o Messias classifica como os vencedores, aqueles que venceram o mundo. Então, o Senhor desenvolve um sistema de recompensa para aqueles que vencerem. e Ele disse, veja, haverá uma premiação, haverá uma cerimônia de recompensa, de premiação para aqueles que vencerem e que perseverarem. Então, o que Ele faz? Ele projeta esta premiação para o... lá no fim, quando finalmente eles entrarem no céu. Ele leva esta recompensa, esta premiação, lá para o fim do livro do Apocalipse. Mas, olha isso agora. Isso é agora aqueles que vão passar pela Grande Tribulação. Mas, agora, aqueles que perseverarem pacientemente serão levados no arrebatamento, como nós estamos prestes a ver no capítulo 4, eles também aparecem diante do trono do julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo. Então, eles são já recompensados e premiados no céu antes de retornarem a Jerusalém junto com o Messias na sua segunda vinda para reinar. então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que toda esta jornada, desde o livro do Apocalipse, capítulo 4, que nós vamos ver agora, através de todo até o capítulo 22, o Senhor agora está lidando com uma campanha militar, militar, em uma luta, uma campanha militar, uma batalha militar, aqui na terra. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Então, para poder redimir a terra, para lutar contra a rebelião, para retomar a terra de Deus, então, aquelas são as três partes. a primeira parte é o capítulo 1, quando agora o Senhor é revelado. A parte 2 é a mensagem, são as cartas seculares que são enviadas para sete igrejas do Apocalipse. Então, agora, quando você começa o capítulo 4, que nós vamos começar agora, você vai até o capítulo 22, ou seja, depois que a segunda vinda do Messias acontece em Jerusalém. Este é o amplo, é a estrutura total, mas vocês podem ver que os capítulos 4 e 5 que nós estamos lidando agora, eles se tornam o tema central, o fundamento do livro do Apocalipse. Porque você pode ver que o capítulo 4 é o capítulo mais glorioso de todos. Porque ele apresenta o todo poderoso trono da glória. Onde Deus, Pai, meu amigo, ele mesmo está sentado. então eu não quero esquecer isso. Eu disse, meu amigo, então lembre-se que ele falou comigo a respeito de juízo vindo a Lamo aqui no Quênia. E ele me levou a Lamo e ele me comandou para ferir aquela ilha com a ira de Deus. então quando eu fiz isso, um tremendo terremoto feriu o Lamo até a quase cortar aquela conexão que tem entre a ilha de Lamo e a terra, o continente do Quênia. Também é, também é Quênia, faz parte do Quênia, a conexão com a terra continental. o continente. Ele fica quase desconectado depois do terremoto. Até que o Senhor diz, veja, quão terrível é a sua ilha, você quase os desconectou da terra principal do continente. A ilha ficou quase desconectada. Então o que ele está dizendo é isto, que Lamo precisa se arrepender, que Lamo precisa se arrepender, o Quênia precisa se arrepender. Então ele me mostrou novamente um templo lá nesta noite passada e ele disse, veja, tem até mesmo este templo de adoração idólatra aqui. Então ele me mostrou muita imoralidade sexual que está acontecendo em Lamo. a parte italiana do Quênia. Em Lamo há muita comunidade italiana, então eu pude vê-los. Então o Senhor chamou, clamou por arrependimento. Ele clamou por arrependimento. E então ele novamente falou comigo a respeito da massiva unção que ele colocou sobre mim. E então eu vi os dois profetas de pé lá adiante do Senhor. Então uma massiva unção, muito massiva. Então ele deu para nós as folhas da árvore da vida em minhas mãos. Isso aconteceu há poucas horas atrás. Os dois profetas, o Senhor colocou as folhas da árvore da vida nas mãos dos dois profetas há poucas horas atrás. E você pode ver então o que vai acontecer que até mesmo agora quando há juízo um aleijado andou até mesmo um outro aleijado que nós já celebramos na rádio os poderosos profetas do Senhor levantaram blessings Enoch totalmente aleijado. Vocês podem colocar o novo de hoje o novo aleijado que foi levantado hoje que nós celebramos hoje na rádio esse de Kitengela. Veja esta perna direita esta bebê é chamada é chamada Blessings Wangoi essa bebê era totalmente aleijado e os médicos disseram que não tinha nada para fazer. Antes de começarmos o nosso culto nesta noite eu quero apresentar a mais nova aleijada que o Senhor usou estes dois mais poderosos profetas para levantar. então o Senhor acabou de levantar esta aleijada o Senhor usou estes dois profetas para levantar Blessings Wangoi esta é a mais recente aleijada que andou no Kenia agora antes de começarmos o nosso culto então mesmo em meio ao juízo do coronavírus então o Senhor ainda está fazendo isso Ele está acenando para esta geração e dizendo venha eu sou o Senhor que te fará veja esta perna direita esta perna direita e eu quero olhar as duas pernas porque eu quero descrever a perna direita ela quase está pisando com a parte interna mas ela está andando e ainda puxando um pouco esta perna direita esta é a aleijada mais recente que andou Blessings Wangoi Aleluia que tempo tão poderoso na igreja olha isso agora muito muito poderoso muito grandioso então esta é a mais recente Kitangela Kenia aqui em Nairobi que levantou e andou com um único decreto pelos dois mega profetas do Senhor olha esta perna direita veja como ela está andando puxando ainda um pouco a perna direita e pisando com a parte interna do pé é surpreendente a glória de Deus é isso que o Senhor quer fazer o Senhor está dizendo para esta geração eu quero curar vocês eu quero curar vocês da sua paralisia para que eu possa enviar vocês e vocês digam eu enviei vocês mas vocês não foram então esta é a aleijada mais recente nesta nação que levantou e andou muito poderoso trazendo esperança para esta família trazendo Deus para dentro deste lar aqui dando a eles uma nova e total nova trajetória de vida eles estavam indo numa direção diferente com uma criança aleijada em casa mas agora o destino deles mudou porque Jesus é Senhor e o sangue dele ainda está fluindo do Calvário curando os enfermos levantando os aleijados abrindo olhos cegos limpando a lepra levantando os mortos curando os medos deles e levantando a bebê Blessings Wangoi do pó e há uma outra recente estes são aleijados que andaram bem recentemente agora os primeiros que nós vimos este este também acabou de levantar e andar também veja como ele puxa a perna direita surpreendente ele tem que arrastar a perninha direita onde os médicos falharam eles acabaram de se levantar recentemente não se atendo a nenhum serviço de curo simplesmente por um decreto veja isso veja isso ele ainda está aprendendo a equilibrar se tudo isso veja é espantoso é maravilhoso e tem um outro chamado Paul K. Churcher estes são os aleijados mais recentes que o Senhor me usou para levantar no poderoso nome de Jesus veja isso é paralisia cerebral e eles já tinham desistido já tinham se conformado com esta condição deles se arrastando no chão então novamente com um único decreto olha o que aconteceu e os médicos disseram que isso para resolver isso nada menos do que um transplante de cérebro um novo cérebro e um outro eu estou falando a respeito dos aleijados que o Senhor me usou usou seus dois mega profetas para levantar recentemente bem no coração do juízo Gabriel de Mombasa Gabriel e a andando agora e há dois aleijados nesta mesma família um deles levantou e veja o outro também já está começando a andar é surpreendente o próximo recentemente por favor aqui o outro estes os que foram levantados recentemente Jackson Lempires Jackson Lempires era totalmente cego e os olhos abriram e o cirurgião de olhos que estava tratando ele foi aquele que correu até lá ele mal podia acreditar aquele que estava tentando tratá-lo mas falhou então quando ele ouviu quando ele soube que este bebê estava enxergando ele largou tudo e correu para lá não havia cura não havia tratamento não havia injeção para este bebê então depois disso há mais porque tem este menino precioso que também andou em Kisi recentemente Barongo é uma menina é Blessings Barongo em Kisi ela andou este registro de Blessings Barongo ela andou quando nós fizemos eles foram eles levaram ela para um serviço de cura quando teve os 87 estádios eles levaram os médicos examinaram então agora recentemente Blessings Barongo se levantou muito grande muito grande estas são curas em Kisi agora isso aconteceu em Kisi estas são curas que aconteceram agora durante este juízo quando nós não estamos tendo nenhum serviço de cura não fizemos nenhum serviço de cura então o Senhor agora a unção a unção que está vindo daqui deste altar e saindo a centenas de quilômetros milhares de quilômetros e curando-os para estabelecer que estes são os mega profetas do Senhor josefina josefina cheng era totalmente muda e agora finalmente ela falou surpreendente surpreendente estas são curas que aconteceram enquanto nós estamos ministrando aqui então estas são curas que aconteceram enquanto nós estamos ministrando aqui durante a quarentena essa agora ela pode falar a língua soltou mas houve aleijados como o Angói e outros então este é um tempo tão maravilhoso na igreja agora então agora você pode vê-la andando 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 então você os vê andando todas estas crianças foram levantadas agora recentemente sem que um serviço de cura tenha sido feito os mais poderosos profetas do senhor levantam uma criança totalmente aleijada do pó e Blessings Enox levantado do pó Gabriel Yá levantado do pó antes da cura e depois da cura Gabriel Gabriel Yá e Giftim Rimi são dois irmãos aleijados que levantaram e andaram mediante o poderoso decreto dos mais poderosos profetas do senhor o senhor falou comigo mesmo hoje e ele me mostrou uma tremenda unção eu vi os dois profetas de perto diante do senhor e ele colocou nas mãos dele as folhas da árvore da vida então muitos mais aleijados vão levantar e andar no poderoso nome de Jesus então povo abençoado então agora o livro do Apocalipse capítulo 4 ele diz depois destas coisas olhei e eis diante de mim estava uma porta aberta no céu antes de começarmos lembrem-se que é a unção que faz a diferença é a unção que determina e define que estes são os profetas de Jehovah Yahweh o Deus do céu somente a unção nada mais sem a unção todos os outros se tornam mentirosos todos se tornam mentirosos porque há famílias há pessoas que estão presas com seus aleijados e eles estão muito cientes para o fato de que a unção do senhor é a única esperança além da condição deplorável o estado deplorável no qual eles se encontram quando os hospitais desistiram então eles procuram somente a unção do senhor novamente quando os hospitais falharam eles eles estão muito conscientes para o fato de que a partir deste ponto em diante somente o sangue de Jesus pode nos redimir nos libertar deixe-me repetir isso desde ponto em diante quando os médicos falharam somente o sangue de Jesus pode nos ajudar então é a unção que faz a diferença somente a unção estabelece que esta pessoa é de Deus veio de Deus aleluia o livro do Apocalipse capítulo 1 4 versículo 1 ele diz 4 1 depois dessas coisas olhei e eis diante de mim estava uma porta aberta do céu e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas agora esta declaração do Senhor suba para cá e então eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas esta declaração é o que afirma para vocês que nós estamos na terceira porção agora ele está lidando com as coisas que vão acontecer João agora está liberando a profecia daquilo que está vindo para acontecer na terra no futuro João o profeta João o profeta agora está dizendo para a igreja o que está vindo para acontecer na terra no futuro então você vê suba para cá é um convite tão tremendo que o Senhor está colocando diante da igreja até mesmo vocês agora o Senhor está colocando este convite diante de vocês o convite para o arrebatamento o convite para participar do reino de Deus no céu ele diz suba para cá essa é a mesma coisa que o Senhor está dizendo para a igreja nesta geração que eu que eu estendi um convite para vocês suba para cá e nós vamos ver enquanto nós continuamos aqui que repetidamente ele vê as seguintes características você vê que eventualmente o cordeiro que foi morto o Senhor apresenta o Messias como o cordeiro que foi morto então na posição do trono o Messias aparece como o cordeiro que foi morto então isto tem um grande significado para a igreja especialmente considerando que Apocalipse 4 do versículo 1 em diante isto é essencialmente o arrebatamento da igreja a entrada da igreja na glória novamente o livro do Apocalipse capítulo 4 versículo 1 você vê muito claramente que ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja o arrebatamento o arrebatamento da igreja então o arrebatamento da igreja é isto que está sendo simulado aqui quando ele diz suba para cá então ele diz imediatamente repentinamente eu fui arrebatado no espírito significando que aconteceu uma transformação ele agora estava na dimensão do espírito e então repentinamente agora é o trono de Deus que está diante dele assim então este mesmo convite hoje está sendo avançado estendido para vocês para esta geração essa igreja a igreja deste dia presente o Senhor está dizendo suba para cá em outras palavras faça preparativos para que naquele dia você esteja entre o número daqueles que vão subir lá para lá em outras palavras foque nos eventos que vão facilitar para você subir para aqui que vai te ajudar a ouvir este comando que vai te fazer ouvir esta ordem de suba para cá imediatamente eu me vi no espírito e então vi um trono no céu e alguém sentado nele então o foco agora mudou agora é a respeito do trono o trono todo poderoso do Deus todo poderoso Jehovah Yahweh meu amigo e ele diz e aquele que estava sentado era no trono era semelhante dando o aspecto ao jaspe e sardônio um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono ao redor do trono estavam outros 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro em suas cabeças do trono saiam relâmpagos raios vozes e estrondos de trovões diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo e estes são sete espíritos de Deus e também diante do trono havia algo parecido como mar de vidro claro como cristal e do centro e ao redor do trono havia 24 seres viventes e eles estavam cobertos de olhos tanto na frente como atrás o primeiro ser vivente era como leão o segundo como um boi e o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto parecia uma águia doando cada um dos quatro seres viventes tinha seis asas e estava coberto de olhos tanto ao redor como por baixo das asas dia e noite eles nunca cessam de repetir santo 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 é o Senhor Deus o Todo Poderoso que é e que é e que é de vir e toda vez que os seres viventes dão glória honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos o centro os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem digno é Senhor Deus nosso de receber a glória a honra e o poder de receber a glória a honra e o poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas e vieram a existir então essa é a narrativa do capítulo 4 e você vê muito claramente que nessa narrativa do capítulo 4 de Apocalipse capítulo 4 o Senhor está falando muito claramente com a igreja primeiro e antes de tudo ele faz uma distinção muito clara da separação do Senhor nosso Deus ele está dizendo que você vê que você verá que estes deuses ídolos todos os outros deuses que estão aqui embaixo na terra os tronos deles estão sobre a terra entretanto o Senhor nosso Deus ele é separado da corrupção moral dessa terra e o trono dele está localizado alto e exaltado no céu em outras palavras ele está dizendo que ele é o Deus mais exaltado mais elevado ele é o Deus altíssimo e ele está dizendo que a separação dele a santidade dele a santidade dele é o que define a transcendência dele ele está falando a respeito da santidade dele como atributo chave que é celebrado diante do trono diante dele no trono nós sabemos que o nosso Deus é gracioso o nosso Deus é longânimo todos esses atributos de Deus são muito importantes os atributos de Jehovah a Deus gracioso misericordioso perdoador compassivo ele é amoroso então todos esses são atributos do nosso Deus entretanto quando agora você vem diante do trono de Deus aquele que falou comigo apenas há poucas horas atrás hoje quando eu vi os dois professores de pé diante dele então ele pegou as folhas da árvore da vida e colocou nas mãos deles e eu não estou compartilhando mais mas a pequena parte que eu posso compartilhar é que isso cresceu e tornou-se uma enorme floresta que estava na montanha do Senhor no monte do Senhor enorme uma floresta enorme linda verde verdejante viçosa no monte santo do Senhor em outras palavras ele falou conosco quando nós estávamos de pé no monte do Senhor enquanto ele estava fazendo isso então este é um tremendo tempo na história da igreja mas eu estou dizendo que neste ponto o trono de Deus está lá bem diante de João diante da igreja e no trono você pode ver que há muita atividade acontecendo no trono na posição do trono e ele diz que você vê muita luz emitida de lá que é emitida através de lá como jaspe como diamante como sardônio muita luz que vem e um arco-íris circunda lá então vocês podem ver o nível de atividade no trono de Deus o arco-íris circundando e luz sendo emitida transmitida e então também agora você tem os quatro seres viventes eles estão perpetuamente pronunciando a santidade de Deus eles estão celebrando o hino do céu o hino nacional do céu então enquanto eles celebram isso então você vê uma resposta correspondente que vem dos vinte e quatro anciãos eles também se prostram sobre os seus rostos e eles lançam as suas coroas diante do Senhor coroas em outras palavras eles estão dizendo Senhor nós sabemos que tu nos destes estas coroas como vencedores as coroas de ouro mas em face da tua coroa o que é isto isto não é nada quem Senhor pode usar uma coroa diante do Senhor estas coroas que nós temos são indignas diante da face desta coroa toda poderosa e enquanto eles fazem isto isto está acontecendo dia e noite do tempo inteiro dia e noite então você pode imaginar o que está reverberando do trono de Deus Santo 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso significando que eles falam uns com os outros eles não falam com ele diretamente eles não dizem tu é Santo Senhor eles não dizem isto não eles nem podem se dirigir diretamente a ele eles dizem é o Senhor Deus o Todo-Poderoso eles estão pronunciando e declarando isso diante da criação e de um para o outro então vocês podem imaginar o som que vem da posição do trono ele diz Santo 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 todo dia toda noite Santo 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 sem cessar este som que vem do trono de Deus incessantemente então eu perguntei para vocês o que é que o Senhor então está dizendo através desta criação nesta era atual o Senhor está dizendo que ele os fez a todos ele os criou a todos e pela vontade dele eles vieram a existir em outras palavras pela vontade deles vocês estão vivos hoje vocês que estão assistindo vocês os abençoados que estão assistindo globalmente hoje então ele está dizendo que em outras palavras que é por causa da vontade dele que vocês estão vivos que é por causa da vontade dele que ele criou vocês e é ele quem os sustenta vocês todos até hoje mas então o Senhor avança dizendo portanto o propósito da criação o propósito de Deus dentro da sua criação portanto o propósito dele ao criar a você que de acordo com o plano original da criação dele a intenção dele era esta que cada criação perpetuamente adore a Deus que em cada momento você deve estar totalmente consumido e preocupado com o Senhor adorando ao Senhor e como adorá-lo melhor adorando adorando sem cessar toda a sua criação montanhas árvores lagos rochas todo ser vivente deve adorá-lo todo ser que ele criou deve adorá-lo e esta é uma séria repreensão para a igreja deste tempo porque se há uma criação se há uma geração a qual precisa ser falada a respeito de adoração é esta geração atual por causa das inacreditáveis distrações à direita e à esquerda distraindo-os da adoração desviando-os então ele está dizendo que este modelo de adoração este retrato da perfeita adoração é que o Senhor esperava que estivesse acontecendo na igreja nos corações de vocês em outras palavras ele está dizendo que graça cheios de ações de graças cheios de ações de graças eles o adoram incessantemente é que outras palavras ele está dizendo Senhor eu sou tão grato que o Senhor me considerou hoje Senhor eu sou tão grato que pela sua vontade eu estou vivo hoje Senhor eu sou tão grato que então você não consegue parar de adorar o Todo Poderoso cessar eu também disse o que mais eu posso fazer que me resta fazer se não adorar ao Todo Poderoso e eles adoram o dia inteiro a noite inteira pronunciando a santidade de Deus vejam o seguinte eles adoram com ações de graça com gratidão e com tremenda humildade diante do Senhor e voluntariamente sem lhe murmurar e eles fazem o dia inteiro sem parar a noite inteira sem parar então diante do trono a tremenda adoração incessante até mesmo os anjos então você realmente entende o que o Senhor está dizendo agora Ele está dizendo que nós não temos adorado esta geração não tem deixe-me me separar disso deles esta geração não tem adorado ao Senhor da forma como Ele merece e é surpreendente porque Ele está dizendo com gratidão e com humildade deixe-me colocar isto para vocês deixe-me estabelecer deixe-me estabelecer isto para vocês de uma forma muito compreensível para que vocês possam entender o tamanho da fila que o Senhor está dizendo aqui Ele está dizendo que nesta transmissão nesta mensagem aqui Ele essencialmente esperava que vocês também na terra estivessem totalmente consumidos e preocupados com Jehovah Yahweh o seu Criador e adorando a Ele e Ele está dizendo que esta adoração baseada neste modelo que nós vimos que nós vemos no livro do Apocalipse capítulo 4 deveria ter sido a adoração que é constante ininterrompida consistente não é interrompida está fluindo de todo o seu coração com humildade e unidade total unidade com humildade porque nestes dias quando você vai à igreja você vai à igreja em Acragana Lagos, Nigéria Abuja África do Sul você descobre que pessoas têm seus tronos na igreja estou falando a respeito de pessoas importantes na igreja e eles vêm com a sua família e sentam na primeira fila assim e enquanto ele está adorando há normalmente uma senhora que senta do outro lado e que está sempre olhando para ele então ele está dizendo que eles estão adorando e estão distraídos então enquanto ele está adorando de vez em quando os olhos dele estão sempre olhando para aquela mulher e pensando será que ela está olhando os olhos dele estão sempre lá então ele diz que outros enquanto eles adoram enquanto eles fecham seus olhos na igreja você sabe que os você sabe que os seus todos esses PHD todos sobre esses diplomas que eles têm estão na cabeça deles então eles adoram mas você sabe que eles têm que fazer com estilo porque você está fazendo isso porque as pessoas estão olhando para você então você tem que fazer em grande estilo porque você tem diplomas PHD não se há uma geração a qual precisa se falar a respeito de adoração é essa geração porque eles entram lá e a primeira coisa que bate na cabeça deles é a posição deles na sociedade e a riqueza deles a prosperidade deles então enquanto ele está adorando talvez ele está fazendo isso mas ele está pensando a respeito de que as pessoas estão me vendo eu estou na primeira fila eu sou mais importante na igreja as pessoas estão olhando para mim ai então ele está dizendo que esta geração deve ter deveria ter adorado nesta ordem de adoração onde eles estão totalmente vencidos eles estão totalmente consumidos em adorados em adorá-lo e da abundância do coração fluido o coração santo 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 é o senhor deus o todo poderoso que era que é e que há de vir incessantemente eles estão focados consumidos nele eu disse que é esta ordem de adoração que a bíblia estabeleceu em apocalipse capítulo 4 aquele que era que é e que há de vir e eles estão cantando isso de todo o seu coração pronunciando e adorando e eles dão louvores incessantes a Yahweh louvores incessantes ao senhor então ele está dizendo se você observar a adoração desta geração alguém está adorando então ele quer que todos saibam que ele acabou de chegar dos Estados Unidos que ele acabou de chegar de Londres ou da Austrália então ele está adorando e está pensando que as pessoas estão olhando para ele ai eu lhe sigo a adoração desta geração e ele está dizendo e isto está instruindo a adoração então ele está dizendo que esta adoração está recalibrando a sua adoração ao senhor Yahweh diante do seu criador Yahweh ele está dizendo que a adoração que vocês tem diante dele deveria refletir gratidão deveria refletir gratidão senhor eu sou grato que tu tens tanta consideração por mim que tu me considerastes tão alto ao ponto de me dares vida para me sustentar hoje porque pela tua vontade eu estou vivo neste dia e esta adoração deveria refletir humildade deve demonstrar a nossa apreciação pela bondade do senhor deus aquele cuja bondade nos permitiu avançar e termos mais vida para termos o privilégio de adorá-lo então ele está dizendo que nós também esta geração eu quero me separar de vocês vocês também deveriam adorá-lo constantemente adoração constante e ele está dizendo adoração consistente incessante que vai por todo dia e toda noite então a adoração a Jehovah deveria ser central nas suas vidas em tudo que você fizer ou falar Jehovah vem primeiro uma adoração ininterrupta e ele está dizendo com muita humildade e gratidão e ele está dizendo é o tipo de adoração que não é formal e fria quando você vai na igreja hoje você vê alguém dizendo não eles são frios eles são formais por causa da posição deles na sociedade ei você descobre que eles são frios e formais quando as pessoas estão pulando e se prostrando e chorando diante de Deus mas eles não podem fazer isso por causa da posição deles na sociedade a posição deles na igreja o Senhor está repreendendo essa geração e dizendo o material celestial adora constantemente e consistentemente constantemente consistentemente ininterruptamente com gratidão estão adorando em uníssono eles estão unidos em adoração e de todo seu coração ninguém é frio diante de Deus nem formal não diz ai hoje eu não tive um bom dia ai não você não se encaixa nisto não é adequado você não deveria nem estar você não está nem adequado para adorar adoração é a respeito do todo poderoso adoração é a respeito dele não de você é por isso que eu disse que até mesmo o evangelho muitas vezes as pessoas entenderam mal o propósito do evangelho que veja agora eu nasci de novo agora agora eu tenho uma esposa eu tenho filhos eu estou estabelecido eu tenho um emprego não o evangelho é para Jehovah para que quando você lê o evangelho e recebe o evangelho de Jesus você agora possa adorar o Senhor permanentemente como estes como eles aqui consistentemente incessantemente ininterruptamente constantemente com gratidão com humildade incessantemente em unidade com reverência com privilégio reconhecendo que é um privilégio eu não mereço isso e então lançando as suas coroas e todos estes diplomas estes doutorados chd médicos arquitetos engenheiros não vocês colocam vocês lançam estas coroas como vocês podem fazer isso então o Senhor está falando com esta igreja ele está dizendo para eles que a adoração não é somente no culto de domingo vocês foram criados para adorar vocês vivem para adorar adorar é o que deveria estar sustentando as suas vidas constantemente repetitivamente em reverência e santidade e anunciando e anunciando a santidade de Yahweh e você podia ver que do fundo dos seus corações eles estão anunciando isso então da abundância do coração deles está essa santidade e há essa santidade por isso eles podem pronunciá-la então é uma imagem tão maravilhosa porque agora é o trono todo poderoso e há muita atitude muita atividade porque ele é o Deus vivo ele está vivo é totalmente diferente dos deuses ídolos que ele me enviou para julgar então este é um tempo muito especial quando a igreja precisa restaurar todas as coisas e o mais importante a adoração dela então mais tarde quando nós entramos no capítulo 5 você vê agora o cordeiro lá de pé lá como tendo sido morto ele vai introduzir agora o cordeiro no centro do trono vocês não me ouviram no centro no centro do trono quando eu o vi no céu eu o vi no centro do trono e eu vi o trono do céu com tremenda glória inacreditável quando ele esticou o seu pescoço para ter contato olho no olho comigo então eu pude ver a sua glória ele olhou para a direita ele esticou o pescoço depois que eu tive a conversa com o João Batista eu já compartilhei isso globalmente naquele 2 de abril de 2004 aquela visitação então quando eu entrei dentro do trono então agora o cordeiro ele esticou o seu pescoço para ter contato olho no olho comigo e ele tinha sido morto sacrificado o pescoço cortado e o sangue escorria sobre o seu glorioso peito assim tremenda glória no peito dele e sangue escorrendo sobre aquela glória então mais tarde se nós tivermos tempo nós ainda estamos no quadro mas no capítulo 5 você vê agora o cordeiro que foi morto o cordeiro sendo apresentado como sacrifício como a marca do sacrifício a identidade do sacrifício o perfeito sacrifício de Deus você agora vê o cordeiro no centro do trono e quando você checa as marcas dele ele tem as marcas do perfeito sacrifício de Deus sem defeito porque ele foi morto e o sangue está derramando então o Senhor neste ponto está apresentando as suas misericórdias e graça para esta geração e ele está pedindo para a geração escolher a morte substitutiva escolher a misericórdia escolher a graça para que você possa entrar no reino da glória sem ter que passar por aquilo que nós vamos ver que está dentro do rolo e como vocês viram nestas últimas semanas quando o Senhor está tentando introduzir estes dois profetas em particular para vocês estes dois profetas para vocês então vocês entendem que a missão deles é o juízo de Deus que a missão deles é que foi dada a eles a suprema autoridade para executar o juízo de Deus e para poder agora preparar as nações para o reino de Deus que está vindo mas esta missão que você vê no Nepal no Haiti no Chile aquelas missões elas estão ancoradas no rolo então vocês vão entender que o relacionamento entre este que fala com vocês e o Messias é muito próxima porque eles são aqueles que estão executando os juízos do cordeiro eles vão fazer isto na tribulação mas Deus em sua soberania ele já os usou para começar a trazer o coronavírus os gafanhotos os terremotos aleluia aleluia mas você vê que é a mensagem mais importante para vocês agarrarem para vocês levarem para casa é o fato de que o Senhor está apresentando misericórdia e graça e ele está exortando uma geração a receber a misericórdia e a graça para que eles não tenham que mergulhar na dispensação do juízo então ao fazer isso ele está dizendo que ou você escolhe graça e misericórdia ou você vai entrar na brutal e inacreditável grande tribulação você vê agora Deus apresentando essas duas igrejas mas a minha preocupação é que através das gerações até mesmo começando com o tempo de Noé que em todas as ocasiões quando o Senhor apresenta as duas escolhas as duas opções graça misericórdia e juízo a humanidade sempre escolheu a iniquidade e o juízo é muito chocante e você vê através de toda a Bíblia que até mesmo agora o Senhor está dizendo a grande tribulação está vindo eu vi a vinda do Messias por favor fiquem longe do pecado arrependam-se e entrem no arrebatamento da igreja que eu vi mas você encontra resistência a carne humana vai sempre escolher o pecado vai sempre escolher o pecado e a iniquidade então o Senhor em um outro ponto aqui ele está dizendo eu estou apresentando o cordeiro na forma de sacrifício ele foi morto degolado e o sangue está escorrendo eu estou apresentando o cordeiro como sacrifício receba-o receba-o e arrependa-se para que você possa entrar no arrebatamento da igreja no reino da glória e ele está dizendo se você não receber essa morte substitutiva vai ser pior insuportável na grande tribulação mas você pode ver a complacência agora já que não há gravidade atrelada a este anúncio até que eles vão se achar dentro da insuportável e brutal grande tribulação entretanto hoje nesta noite vamos voltar ao versículo 8 vamos voltar ao livro do Apocalipse 4 versículo 8 esta primeira parte foi meramente uma introdução para vocês agora o livro do Apocalipse capítulo 4 versículo 8 a nossa escritura guia ele diz o seguinte cada um dos seres viventes tinha seis asas e estava coberto de olhos tanto ao redor como por debaixo das asas dia e noite eles nunca param de dizer santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso que era que é e que há de vir então ao pronunciar a santidade de Deus ao pronunciar a santidade de Deus o que é que o senhor está dizendo ao pronunciar a santidade de Deus o que é que o senhor está dizendo ao pronunciar a santidade de Yahweh o que o senhor está dizendo o que ele está dizendo para esta geração em um tempo quando nós estamos trending número um globalmente no twitter quando todos agora estão reunidos em um tempo quando agora nós estamos reunidos outras plataformas também estão transmitindo trending é isso o que eu quero dizer agora para vocês que estes seres viventes ao anunciarem a santidade de Deus incessantemente dia e noite constantemente e todo o dia a noite inteira o dia inteiro eles estão essencialmente pronunciando para vocês eles estão essencialmente comunicando com esta geração com esta igreja e eles estão perguntando vocês estão cientes de que quando se trata do trono de Deus aqui no céu nada mais importa exceto a santidade de Deus você está ciente igreja de Cristo que a santidade de Deus é o atributo mais elevado de Deus você sabe que o atributo os atributos de Deus são essencialmente para sempre tentar desvendar para nós a natureza de Deus como que Deus é o tipo dele e ele está dizendo que vocês estão cientes de que a santidade de Deus é o que chega mais perto para desvendar quem Deus é que a santidade dele de eternidade de eternidade até a eternidade das eternidades ele é santo então quando ele diz aqui que os 24 anciãos que ele viu que João viu que estão vestindo vestes brancas linho finíssimo resplandecente limpo então essencialmente ele estava dizendo que eles passaram pelo processo redentor de Jesus eles foram lavados pelo poder redentor do sangue de Jesus eles passaram pelo processo da redenção e este é o processo que a igreja precisa para poder aparecer diante do trono de Deus mas passo a passo ele está dizendo que Deus é santo e que a santidade de Deus é o que faz ele totalmente separado do pecado e o faz totalmente separado da corrupção do pecado da iniquidade da impureza e ele está dizendo ele está dizendo que Deus é separado de toda impureza e é por isso que ele exige da igreja que ela observe a mesma separação e ele está dizendo que é o pecado que sempre separa o homem que mantém o homem longe de Deus então vamos observar o santo santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que está sendo pronunciado abram abram comigo no livro do salmos 15 e eu sei que nós vamos para o capítulo 5 de apocalipse mas nós iremos mais tarde agora vamos fazer isso profundamente e apropriadamente o livro dos salmos 15 povo abençoado no versículos 1 e 2 ele diz Senhor quem habitará no teu santuário quem poderá habitar no teu santo monte lembre-se que hoje eu estive lá no santo monte do Senhor e foi tremendo e há tanto mais que eu quero quebrar e trazer os pedacinhos para vocês mas eu vi a enorme unção de cura que o Senhor derramou sobre os seus profetas novamente e não apenas cura mas também para a missão e algumas vezes vocês não entendem porque ele fez isso será que poderia ser que o Senhor está preparando-os porque o arrebatamento está próximo e ele está preparando-os para esta partida ele está preparando-os para a batalha Senhor quem habitará na sua habitação quem habitará no teu santo monte aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e o que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que não faz mal nenhum aos seus semelhantes e não lança calúnia contra o seu próximo então ele está essencialmente transmitindo uma um anúncio a respeito da santidade de Deus lá em cima ele está dizendo para a igreja quem pode habitar na presença de Deus um Deus tão grandioso e santo é certo a não ser que você seja irrepreensível e justo é certo que a verdade seja encontrada na sua língua e no seu coração eu estou simplesmente transmitindo e traduzindo para vocês o significado de santidade 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 isso que perpetuamente consistentemente acontece diante do trono o que é que isso está transmitindo para a igreja Isaías capítulo 6 versículo 3 e clamavam uns para os outros santo 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso toda a terra está cheia da sua glória e ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça versículo 5 ele diz ai de mim eu gritei e sou perdido pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo e vivo no meio de um povo de lábios impuros entretanto meus olhos viram o Rei o Senhor Todo-Poderoso então olha isso agora e ele está dizendo que em face do anúncio da santidade de Deus então o Senhor está dizendo que a pecaminosidade do homem é trazido à tona torna-se nua torna-se aberta declarada novamente ele está dizendo que ele é tão santo que de tal forma que diante da presença da santidade de Deus a pecaminosidade do homem torna-se óbvia a pecaminosidade do pecado torna-se aparente e portanto exige arrependimento em outras palavras quando você lê mais para frente você vê que um dos serafins pega uma brasa viva e ele diz no versículo 7 vamos começar no 6 então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva na sua mão que ele havia tirado do altar com uma tenaz com ela ele tocou a minha boca e disse veja isto tocou os seus lábios a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado espiado então você vê que depois disso agora ele pode ouvir mas qual é a mensagem para vocês a igreja ele está dizendo a presença que diante da presença da santidade de Deus essa santidade que você vê sendo anunciada e pronunciada diante dos quatro seres viventes diante de Deus e Yahweh ele está dizendo que este anúncio clama por uma ação e um despertamento de vocês a igreja mesmo que você more em Porto Rico ou República Dominicana ou na Finlândia ou na Suécia ou na sofisticada Coreia do Sul ou em Shanghai, Beijing ou em Adelaide, na Austrália Adelaide, Austrália ou em Melbourne onde quer que você vive Joba, Quênia ele diz que você não pode ouvir este anúncio da santidade de Deus e então permanecer inalterado sem mudar é essencialmente um chamado para a ação especialmente que eu disse para vocês que o arrebatamento da igreja a trombeta que soa é um chamado para adorar é um chamado para subir lá e adorar mas ele está dizendo que o anúncio do padrão dos padrões da adoração no céu exige uma ação da igreja deste tempo presente ele está dizendo santo 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 como nós vimos com Isaías aqui no capítulo 6 ele diz ele começa a abrir quão pecaminoso isso é o homem isto estabelece e abre a pecaminosidade do pecado e exige arrependimento se você alguma vez aspirou pelo reino de Deus e eu sei que ninguém nunca dirá eu nunca encontrei ninguém que disse ah eu quero ir para o reino para o fogo do inferno então ele está dizendo que este anúncio de santidade está essencialmente centralizando o sacrifício do Messias na vida da igreja deste tempo presente que sem o Messias você não vai conseguir você não vai conseguir então ele está centralizando a necessidade do Messias para processar a igreja transformar a igreja Apocalipse capítulo 4 versículo 8 é a nossa escritura guia por agora por enquanto e então ele diz no livro de 2 Coríntios capítulo 5 abram comigo lá 2 Coríntios 5 21 Deus o tornou pecado aquele que não tinha pecado ele o fez pecado por nós para que nele nos tornássemos justiça de Deus então você vê que ele está centralizando o papel do Messias e você vê que naquele Cordeiro no centro do trono ele foi morto e o sangue está fluindo a necessidade de Jesus na vida desta igreja não, você não me ouviu bem a necessidade da cruz e do sangue de Jesus na igreja nesta vida e ele está dizendo que ele veio ele que não tinha pecado ele se tornou pecado por você para que você também atingisse o padrão atingisse a medida padrão do céu o requerido padrão de santidade exigida para adorar diante do trono de Deus na glória então ele está dizendo cuidado agora quando nós entrarmos no livro do Apocalipse capítulo 5 você vê agora que aquele que está sentado no trono está sentado no trono e então em um ponto você vê o Cordeiro no centro do trono e você vê os quatro seres viventes adorando-o prostrando-se e adorando-o curvando-se então você vê os vinte e quatro anciãos prostrando-se e adorando-o então você vê todas as hostes celestiais se prostrando-o e adorando-o o Cordeiro no centro do trono dentro do céu e então naquele ponto você é despertado para o fato de que quem é ele então quem é o Cordeiro que morreu para mim então quem é o Cordeiro de Deus que morreu por mim você está dizendo que ele está no centro do trono e sendo adorado que este é o Deus Todo-Poderoso que essencialmente desceu aqui e morreu por mim este é o Criador do Universo o Rei do Universo que desceu aqui como homem e morreu por mim e nós abusamos dele o maltratamos o livro de Hebreus o livro de Hebreus 13 8 como que a igreja se prepara para a santidade que está sendo pronunciada diante do trono de Deus é essencialmente isso que nós estamos examinando em um longo sermão e uma mensagem que vai até domingo Hebreus 13 versículo 8 e então ele diz Jesus Cristo é o mesmo ele diz Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje para sempre então ele está falando a respeito da eternidade do nosso Deus então quando ele diz Santo significando Santo ele era ele era Santo Santo significando que ele é Santo Santo ele é Santo para sempre pelos séculos dos séculos ele será eternamente Santo então essencialmente ele está pronunciando e anunciando a eternidade de Deus que Deus é eterno a eternidade de Jesus a divindade de Deus a natureza eterna de Deus que o nosso Deus não muda então quando ele está anunciando Santo 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 então você vê Hebreus 12 14 a instrução para vocês quando ele diz faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e para ser Santo e sem santidade ninguém verá o Senhor é surpreendente agora nós estamos começando a entender a receber uma tradução da santidade de Deus dentro do céu novamente da santidade de Deus dentro do céu para que vocês possam entender a mensagem que o Senhor está transmitindo para a igreja hoje meu livro de 1 João capítulo 1 versículo 5 então tudo isto fala a respeito do fato de Deus ser separado do pecado e é por isso que está sendo anunciado para vocês que ele é Santo cuidado agora ele é Santo cuidado agora ele é Santo cuidado agora para você subir aqui ele é Santo cuidado agora para subir aqui ele é Santo a marca registrada dele é Santo tudo é Santo ele é Santo então a instrução para a igreja agora é isso que nós estamos recebendo agora a partir deste anúncio e é por isso que eu convido vocês para abrir comigo em 1 João capítulo 1 versículo 5 onde ele está dizendo 1 João capítulo 1 versículo 5 esta é a mensagem esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz e nele não há treva alguma e se afirmamos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos nós mentimos e não praticamos a verdade se porém andamos na luz como ele é a luz nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado toda impureza você vê o que o Senhor está dizendo o significado a tradução daquele anúncio daquele anúncio de santo 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso aquele que era que é e que há de vir vocês agora entendem como que isso é traduzido em ação para a igreja a instrução para o corpo de Cristo Ele está dizendo que é um comando para vocês andarem na luz que se você alega que se você professa que você nasceu de novo então vocês são filhos da luz que vão que você nunca pode ter comunhão com Ele nem aqui nem no céu a não ser que você pare de andar nas trevas e agora ande na luz mas quando você olha para a igreja deste dia presente ela literalmente está andando nas trevas em trevas e é por isso que esta é uma mensagem importante e pivotante para a igreja deve ser um ponto de decisão um ponto de mudança para a igreja na igreja em outras palavras o Senhor está dizendo que o anúncio da santidade de Deus que você vê no trono no céu está exigindo está procurando uma igreja santa é Deus procurando uma igreja santa abram comigo em 1 Pedro versículo 1 16 1 Pedro 1 15 Deus procurando uma igreja santa anunciando a sua santidade para que ele faça com que vocês ajustem as suas vidas para abandonar o evangelho pós-moderno da prosperidade para abandonar a teologia liberal que você vê na Alemanha e em todo o mundo desenvolvido e para retornar para o evangelho fundamental da cruz e do sangue de Jesus a santidade da cruz e do sangue de Jesus o evangelho da cruz é do sangue de Jesus o eterno evangelho de Jesus então Deus está procurando uma igreja santa quando ele anuncia no céu a santidade de Deus o livro de 1 Pedro capítulo 1 versículo versículo 15 ou 13 no 13 portanto estejam com a mente preparadas prontos para a ação sejam sóbrios sem o domínio próprio coloquem toda a esperança na graça que lhes foi dada que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando vocês viviam na ignorância versículo 15 mas assim como é santo aquele que os chamou então sejam santos vocês também em tudo que fizerem pois está escrito sejam santos porque eu sou santo então o anúncio pelos quatro seres viventes no trono de Deus a respeito da santidade de Deus é essencialmente um chamado por Deus um chamado para mudança um chamado para ação na igreja deste dia presente e ele está perguntando ele está pedindo que vocês se arrependam e sejam santos porque Deus está procurando uma igreja santa uma igreja que pode aparecer diante dele Levítico 19 abram comigo lá o tempo não está do nosso tempo porque nós temos uma segunda sessão da nossa segunda sessão nesta noite Levítico 19 2 diga o seguinte a toda a Assembleia de Israel e diga sejam santos porque eu o Senhor vosso Deus sou santo o santo Deus do céu procurando uma igreja santa o Senhor está procurando uma igreja santa povo abençoado o livro de 1 Pedro capítulo 4 eu vou ler o versículo 7 Deus anunciando a sua santidade e neste processo procurando uma igreja que possa comparecer que seja digna de comparecer diante dele então ele diz 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 ele diz o fim de todas as coisas está próximo portanto sejam criteriosos e sóbrios tenham domínio próprio para que vocês possam orar e dediquem-se à oração Apocalipse 19 8 ele diz linho finíssimo resplandecente e puro foi lhe dado para vestir e ele diz o linho finíssimo representa a justiça dos santos então o que é que o senhor está dizendo em resumo quando ele está anunciando a santidade de Deus no trono de Deus dentro do céu nós vimos que ele está dizendo que se tem um padrão que ele não vai baixar é o padrão da santidade portanto cabe a missão e o dever de vocês é fazer reforma para que vocês possam atingir o padrão da santidade de Deus ele está colocando isso essa incumbência sobre vocês em outras palavras significa que ele está chamando a igreja ao arrependimento ele está chamando uma geração a uma reforma em outras palavras ele está clamando por avivamento para que as almas possam voltar para o evangelho da cruz e do sangue e nós vimos que no processo ele está anunciando para a igreja que veja eu estou procurando uma igreja santa e o arrependimento parece que está posicionado bem no centro vivo deste processamento da igreja que eu estou compartilhando com vocês agora veja o povo abençoado entretanto a santidade de Deus é um padrão tão sublime e elevado e é por isso que você vê que ele facilitou para vocês trazendo Cristo Jesus o Messias para que ele fosse facilitado para vocês atingir os padrões e os requisitos do céu para vestir a justiça do próprio Deus mas veja isso agora quais são os passos cronológicos pelos quais vocês a igreja tem que passar para responder a santidade de Deus aos padrões de santidade de Deus porque nesta vida como vocês podem ver é uma ordem tão difícil considerando a iniquidade que prevalece é muito difícil neste ambiente atingir a santidade e a justiça de Deus em outras palavras é impossível atingir os requisitos de justiça e santidade do céu na sua vida então podemos ir através dos passos para que seja colocado diante de vocês como que vocês podem atingir os requisitos de santidade do céu os passos requeridos que ele coloca diante de vocês para que vocês possam atingir o padrão de santidade do céu aleluia aleluia então abram comigo povo abençoado ao livro de efésios efésios capítulo 1 efésios 1 13 ele diz nele vocês estão incluídos quando vocês ouviram quando vocês ouviram a palavra da verdade o evangelho da sua salvação quando vocês creram vocês foram selados como a marca do prometido Espírito Santo que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória isso é muito poderoso então ele está dizendo que Deus estabeleceu e colocou alguns passos um processo um caminho que se nós seguimos fielmente nós vamos nos achar a nós mesmos dentro daquele santo 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 reino do Deus todo poderoso no céu e no centro desta jornada deste processo ele colocou bem no centro Cristo Jesus o Messias o sacrifício ele colocou Cristo Jesus e o seu sacrifício o Messias e ele diz que o Espírito Santo também foi trazido para facilitar o selo de vocês para selar vocês marcar vocês então como que vocês podem entrar no reino de Deus para participar desta santa adoração que está acontecendo diante do trono João 3 3 ele diz João 3 versículo 1 havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade do conselho dos judeus e ele veio à noite a Jesus e disse mestre Rabi sabemos que tu ensinas da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele em outras palavras ele está dizendo que através dos milagres e das maravilhas que o Senhor está fazendo pelos aleijados que o Senhor está levantando nós podemos ver que o Senhor é do céu o Senhor veio do nosso Deus Yahweh então esse é o segredo que está na resposta que Jesus vai dar ele está perguntando como que nós podemos chegar lá até esse Deus que enviou o Senhor eu sei que o Senhor é do céu e quando alguém é do céu como este que está falando com vocês então eles podem dizer para vocês a instrução de Deus e podem dar a vocês pepitas de ouro de sabedoria em outras palavras a priorização das suas vidas ou repriorização para que vocês possam entrar no reino de Deus e em resposta Jesus declarou eu te digo a verdade ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo que declaração ele está dizendo que há um processamento ao novo nascimento que tem que acontecer de forma que você se livra do teu primeiro nascimento que há um novo nascimento que ser nascido de Deus que ser um filho nascido de Deus não mais desta natureza terreno e uma vez que você agora nasceu de novo eu estou simplesmente passando pelos passos cronológicos o procedimento que o Senhor estabeleceu para vocês para ajudar vocês a atingir este padrão inatingível de santo 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso Romanos capítulo 5 versículo 1 ele diz tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor então ele está dizendo que está facilitado foi facilitado tornou-se mais fácil que se você realmente deseja obedecer a Deus você realmente deseja receber Jesus Cristo o Cordeiro sacrificado de Deus então ele diz que o glorioso reino de Deus agora é seu porque o Senhor em sua deliberação ele estabeleceu um procedimento muito deliberado que se você obedecer estes requisitos você pode entrar no glorioso reino e eterno reino de Deus se você se você for obediente a Deus eu disse e agora ele está dizendo que se você aceitar o Cordeiro que foi morto que você vê no centro do trono no centro do trono ele está dizendo então você se torna justificado nascido de novo e justificado depois de ser nascido de novo ele agora está estabelecendo um processo para justificar você primeiro até salonicenses capítulo 4 versículos de 3 a 4 a 8 falando a respeito de ser justificado é a vontade de Deus que vocês sejam santos porque é a vontade de Deus a santificação de vocês que vocês evitem a imoralidade sexual que cada um de vocês deve aprender a dominar o seu próprio corpo de forma que é santa e honrosa não encobiça como os ateus cobiça daqueles que não conhecem Deus então ele está estabelecendo para vocês o processo ele está estabelecendo a demarcação o caminho que você deve seguir e ele está dizendo que você seja santificado evite imoralidade sexual saibam tenham domínio próprio sejam santos e honrados evitem a paixão do desejo desempregado que são os atos dos pagãos daqueles que não conhecem a Deus e ele diz no versículo 6 e nesse assunto ninguém deve prejudicar o seu irmão nem se aproveitar dele ele diz o Senhor castigará os homens por essas práticas como nós já lhes dissemos e alertamos e ele diz versículo 7 porque Deus não nos chamou para a impureza mas para viver uma vida santa portanto aquele que rejeita esta instrução portanto aquele que rejeita estas coisas esta instrução não está rejeitando o homem mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo surpreendente ele está dizendo que você recebeu a Cristo mas que agora pela graça de Jesus você é justificado mas esta justificação como você pode ver exige que você tenha uma participação a tua parte porque ele fala a respeito de separação ele fala que é para ser santificado para ser separado então ele fala a respeito de ser santo de ser puro honrado evitando imoralidade abstenham-se da imoralidade sexual tenham domínio próprio do seu corpo então depois disso então ele fala sobre obediência então dentro do contexto de você ser nascido de novo então agora a obediência é o que vai te sustentar então que você permaneça obediente e sensível a Deus e se há uma área que causa problemas na igreja é essa porque a igreja tem lutado muito com Deus neste assunto da obediência ela tornou-se desobediente o livro de 1 Pedro capítulo 1 novamente 1 Pedro 1 eu vou ler do 14 ao 16 como filhos obedientes não se deixem amoldar amoldar pelos maus desejos de outrora quando vocês viviam na ignorância veja significando que você tem uma parte você tem que estar constantemente alerta para guardar e preservar a salvação que você tem mas assim como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo que fizerem o livro de João 17 versículo 17 o caminho que ele estabeleceu para nós para podermos atingir os três níveis de santidade que são adorados naquele trono o livro de João 17 versículo 17 ele diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então ele está dizendo que agora que você é nascido de novo o processo que ele estabeleceu para você agora que vocês são nascidos de novo agora que vocês são nascidos de novo uma vez que vocês são nascidos de novo então ele está dizendo que vocês agora têm um novo nascimento vocês são uma nova criação um novo ser agora e ele está dizendo que algumas marcas de identidade nesta família vocês sabem da família dos filhos de Deus por que é que eu estou fazendo vocês passarem por isso através porque eu estou dizendo que este anúncio de santo 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 é essencialmente Deus procurando uma igreja santa e ele está dizendo que depois da salvação vem a justificação mas esta justificação vem com responsabilidade e ele diz santifiquem-se a si mesmo santifiquem-se enquanto nós vamos adiante então ele diz que a obediência vai ser chave nesta jornada a obediência que Adão e Eva perderam no jardim agora vai ser central se você quer sustentar os frutos os ganhos da salvação que quando agora se trata de obediência ele diz santifica-os na verdade em outras palavras você nunca pode ser obediente a Deus a não ser que você receba a verdade de Deus e esconda ela bem guardada no seu coração então é isso que o Senhor está clamando para esta geração fazer que você esconda a verdade dele no seu coração o livro do Salmo 119 abram comigo lá povo abençoado enquanto que lentamente nós começamos a agora terminar e continuar da próxima vez novamente Salmo 119 eu vou ler o versículo 11 ele diz o seguinte eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti ele está dizendo que quando você recebe a verdade de Jesus a verdade de Deus a verdade do Evangelho e você esconde esta verdade no teu coração ele está dizendo então ela vai te separar de cair de voltar perpetuamente no pecado de ficar voltando sempre atrás os passos cronológicos que o Senhor está estabelecendo então depois disso agora o próprio estágio ele diz que agora se torna depois que você escondeu a verdade de Deus no seu coração agora o próximo estágio você se torna um sacrifício vivo para Deus agora agora vocês estão seguindo os passos de Jesus e vocês estão a caminho do reino da glória o livro de Romanos capítulo 12 abram comigo lá povo abençoado versículos 1 e 2 ele diz sacrifício vivo portanto rogo-lhes irmãos e irmãs portanto rogo-lhes pelas misericórdias de Deus eu rogo a vocês que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor Deus este é a tua adoração espiritual e ele diz não se abordem de forma nenhuma aos padrões deste mundo mas sejam transformados pela renovação da sua mente isto é tão poderoso ele está dizendo ofereçam-se a si mesmo ele diz que o próximo processo agora para entrar para ir para o reino da glória o próximo passo é depois de nascer de novo e ser justificado e depois de ter sido justificado você agora é santificado porque agora você recebeu a obediência no seu coração e você guardou lá e agora você é obediente então agora o próximo passo é que você se oferece como sacrifício vivo para Deus e como sacrifício vivo ele diz você não se amolda mais você não está mais conforme os desejos pecaminosos deste mundo agora vocês tem que se oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo e agrandável significando que você não pode mais oferecer nenhuma parte dos membros do seu corpo para o pecado uma vez que você se tornou um sacrifício vivo então agora você é capaz de chegar ao aperfeiçoamento que se chama a semelhança de Cristo em vocês você se torna semelhante a Cristo agora você deve ser semelhante a Cristo se você abrir no livro de Mateus 5 13 do 13 ao 16 Mateus 5 eu vou ler do versículo 13 ao 16 esses são os maravilhosos estágios que o Senhor estabeleceu para vocês para que vocês possam entrar naquele tremendo e sublime reino da glória aonde santo 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso para que vocês possam adorar lá ele estabeleceu um plano de redenção para o homem para ser obediente ele está dizendo que tem o nascer de novo ou essa igreja deste tempo presente realmente nasceu de novo porque ele está dizendo que uma vez que você nasceu de novo o velho acabou você agora é uma nova criação agora veio uma nova criação então porque é que há tanto retrocesso ao pecado voltando ao pecado entretanto o padrão santo de Deus no céu é santo e jamais será alterado por causa de vocês então é por isso que ele está facilitando ajudando vocês ele está dizendo que o primeiro estágio é nascer de novo porque ele sabe que é inatingível o padrão de santidade de Deus no reino da glória é inatingível é por isso que ele estabeleceu um caminho para vocês um trajeto a santidade do céu é inatingível é por isso que Deus veio para facilitar para ajudar veio dar os passos para que vocês possam entrar no reino da glória então o Senhor está dizendo aqui ele está dizendo que você tem que nascer de novo e é por isso que eu li para vocês Nicodemus no livro de João capítulo 3 no versículo 13 está a resposta se o homem não nascer de novo ele não pode ver o glorioso reino da eternidade no céu número 2 eu disse depois que você nasceu de novo então agora por graça Deus te justifica você se torna justificado agora pela graça e ele diz que nesta justificação a centralidade desta justificação nela está a santificação no centro ser santificado ou seja ser separado da corrupção moral desta vida ele diz depois da santificação então para você sustentar os ganhos então a obediência vai ser chave para preservar o ganho então ele diz que esta obediência essencialmente implica em você pegar a verdade do evangelho de Deus e depositar escondê-la esta verdade escondê-la dentro do seu coração então você se torna verdade porque esta verdade está constantemente te lembrando o caminho que você deve seguir então se torna o seu navegador e ele diz que depois disso então você tem que se oferecer como um sacrifício vivo então você realmente está tendo agora uma total separação do pecado agora agora você está essencialmente como cristão totalmente separado do pecado porque você agora está oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo para Deus ou seja você não pode mais usar nenhuma parte nenhum membro do teu corpo para praticar o pecado ou para facilitar o pecado agora você está totalmente separado apartado do pecado agora você está sensível ao pecado a igreja deste tempo presente perdeu a sensibilidade ao pecado é por isso que o padrão de pecado é tão alto que quando o pecado vem eles não são capazes de discernir e então ele diz depois que agora vocês te ofereceram ofereceram seus corpos como sacrifício vivo agora então você está indo já finalmente no processo de se tornar semelhante a Cristo o processo final e ele diz aqui a semelhança de Cristo o livro de Mateus 5 do 13 ao 16 vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo não servirá para mais nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha mas pelo contrário ele a coloca num lugar auto-apropriado e assim ilumina todos que estão na casa assim resplandeça a sua luz por exemplo aqui eles estão vendo os aleijados andando e eles estão vendo como que esses dois profetas estão andando em muita muita santidade diante de Deus então agora os que eles estão vendo as maravilhas de Deus muitos estão vindo os católicos os ateus os islâmicos por quê? porque eles agora estão louvando a Deus porque esses dois profetas estão emitindo a luz de Deus eles estão mostrando para eles o caminho para o seu redentor então aqui é isso que está escrito no versículo 16 da mesma forma como você vê como esses dois profetas estão andando com o Senhor abertamente diante desta geração moderna você vê aleijados levantando como agora nós celebramos um novo aleijado que andou em Kitengela então você descobre que é isto o que testifica a santidade do profeta do Senhor porque Deus não pode andar tão próximo assim aonde você decreta e as pessoas e os aleijados levantam em toda a terra a não ser que você anda em santidade santo santo super santo você simplesmente faz um decreto que veja hoje o Senhor me levou até o céu e lá ele derramou uma unção maior uma nova unção e agora os aleijados vão andar e isto está acontecendo em todo Quênia agora em outras palavras o Senhor está vindo para dizer sim é verdade que ele esteve no céu é verdade que ele esteve no trono ele esteve dentro do céu ele esteve comigo eu falei com eles ele está confirmando e a evidência diz é que verdadeiros aleijados agora estão levantando e andando em sua casa o que eu estou dizendo é que agora vocês podem ver a luz de Cristo os novos aleijados que acabaram de andar sem o serviço de cura sem que seja necessário um serviço de cura sem um serviço de cura estes aleijados levantaram e andaram olha esta perna direita olha esta perna direita ela está puxando um pouco esta perna está pisando com a parte interna do pé então você vê o outro sem um serviço de cura e eu disse que o Senhor agora acrescentou a unção sobre mim então para que vocês possam ver os seus aleijados levantando e andando agora está andando o Senhor agora acrescentou mais unção então agora nós vamos ver aleijados levantando e andando sem que haja um serviço de cura eles vão simplesmente levantar e andar então agora estes agora são os sinais é a luz de Deus agora resplandecendo e sendo executada através de toda a face da terra esta é a luz de Deus a luz de Cristo que está resplandecendo através das nações surpreendente sem um serviço de cura e ele está dizendo quando você faz resplandecer a luz de Cristo assim então você se torna semelhante a Cristo porque somente Cristo disse eu sou a luz do mundo que ele é a luz do mundo é surpreendente povo abençoado e ele está dizendo o livro de Romanos capítulo 6 a semelhança de Cristo a partir do versículo 1 até os 6 vamos ler rapidamente ele diz o que diremos então o que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós que morremos para o pecado como poderemos viver continuar vivendo nele ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte portanto nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai também nós agora vivamos uma novidade de Cristo porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte então certamente os seremos também na semelhança da sua respeito então esta é a semelhança de Cristo que ele quer dizer quando ele diz que agora vocês estão mortos para o pecado e agora vocês ressuscitaram para a justiça então ele diz pois sabemos consideremos nos mortos para o pecado por Cristo Jesus então ele está dizendo a semelhança de Cristo então ele traz a característica verdadeira de Cristo que significa mortos para o pecado considerem-se mortos para o pecado mortos para o pecado morreram para o pecado e talvez na segunda talvez no domingo ou na sexta ou no domingo na próxima sexta ou domingo eu vou continuar com esta jornada agora nós vamos examinar a nova criação a nova criatura então povo abençoado se você se você é aquele que você sente na sua vida que você nasceu de novo mas você não sente que o seu caráter é semelhante a Cristo em outras palavras você pode dizer que a luz de Cristo não está resplandecendo através de você para o mundo em trevas entretanto o padrão de Deus no céu está sendo pronunciado pelos seres viventes no céu quando ele disse que ele é santo santo três vezes santo então então ele disse este é o atributo mais importante de Deus então se é você e você sente como hoje você quer você precisa receber o Senhor para poder atingir os padrões do céu e não ir para a massiva e inacreditável tribulação então repita esta oração comigo diga poderoso Senhor Jesus hoje eu estou te recebendo na minha vida e no meu coração e eu me arrependo de todo o pecado e eu me tornei nascido de novo nesta noite eu estou recebendo e te aceitando te recebendo e te aceitando como meu Senhor e Salvador poderoso e bendito Senhor Jesus eu te peço para me justificar e me santificar e faça com que a obediência seja o centro do meu caminhar e eu te peço Senhor Jesus que me faça semelhante a Cristo ajuda-me a morrer para o pecado para que eu viva para te servir com perfeição em absoluta santidade no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo nesta noite amém se você diz esta oração esta é a melhor decisão que você poderia ter feito nesta vida o próximo seria o batismo nas águas e ser cheio do Espírito Santo então tenha certeza de que você lê a Bíblia e ore no poderoso nome de Jesus que o Senhor os abençoe através dos continentes desta terra e como eu disse há um juízo vindo a Lamo o Senhor me levou lá e eu feri aquele lugar com o terremoto então vai ser muito sábio para as pessoas se arrependerem nesta hora na igreja nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 a 20 minutos então do outro lado nós vamos começar um massivo avivamento do meio da semana bem aqui nas suas telas em suas casas então nós nos veremos daqui a pouquinho Jesus ama vocês e nós estamos trending em muitas nações então vocês podem ver que agora todas as nações encontraram este portal e agora eles estão podendo participar das instruções de Deus diretamente ao vivo diretamente do céu nós ainda estamos em Apocalipse capítulo 4 nós vamos avançar e entrar no capítulo 5 de Apocalipse obrigado Jesus ama vocês o que é